Hum, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, olha a notícia chegando, quem vai substituir falsão nos domingos da Globo, será alguém de casa, será alguém da concorrência, Julia Gantes abafa, foi duro baque de ser demitida do Plim Plim, Raquel Sherazade já tem novo emprego, como assim, o SBT prepara novo golpe contra a Globo, é pesado. Homenagem a Drauzio Varela surpreende todo mundo, e ainda um ator pornô super famoso, se foi, também tem a repercussão do vídeo de ontem da Raquel Sherazade e também da Glória Maria, pode ser chamada de neguinha, sim ou não? Posso penetrar? Quê? Ah, se penetra. Penetra no nosso vídeo que tá só começando, mas curte, comenta, compartilha, conta pra todo mundo que o seu bloco social já tá no ar. Entendi, e aí, tudo bom com você? Eu espero que seja tudo legal, porque o vídeo tem uma novidade hoje. No final, quem deixa seus comentários, os mais comentados de ontem, estão aqui, aparecem no vídeo. Bom, mas vamos falar de coisa boa. Você, com certeza, já conhece a Regina Braga, atriz global de várias novelas, entre elas, Mulheres Apaixonadas no Ar, no Canal Viva. O Gabriel Braga Nunes é filho da Regina, e também super famoso em várias novelas da TV Globo. O que muita gente não sabia, é que a Regina Braga é casada com um médico, o doutor Drauzio Varela, famoso da TV Globo, famoso de várias reportagens. Ela fez uma homenagem ao marido essa semana, completou 75 anos de idade e fez questão de dizer que tá muito feliz, viva a vida. Afinal, ela é casada com um dos médicos e um dos homens mais admirados do país. Vale lembrar que Gabriel Braga Nunes é filho adotivo do Drauzio Varela. Eles são casados desde 1981. Ela é mãe da produtora Nina Braga Nunes, que também trabalha na Globo. Eles todos, a família inteira, tem espaço na Globo. E durante o aniversário da Regina, muitos famosos foram lá comemorar. E claro, eu e muita gente ficamos surpresos em saber que eles são casados. E você, já sabia? Não sabia? Deixa seu recado. Eu quero saber. Um abraço, então, pra Regina Braga e pro Drauzio Varela, admirado por todos. Gira a notícia. Hum, o SBT do Silvio Santos prepara um super, um novo golpe contra a TV Globo. Claro, você já sabe, todo mundo já sabe que o SBT conseguiu tirar a Copa Libertadores da América, o maior campeonato da América do Sul do Plim Plim. E toda quarta-feira tem jogo lá no SBT com o Théo José. Bom, o Théo José revelou numa entrevista essa semana a um grande portal brasileiro que o Silvio Santos tá pensando em tudo, tá querendo tudo, tá querendo levar mais esporte pro SBT. Além de um novo programa de esporte no sábado, no canal do Silvio Santos, o SBT tem contactado a Comembol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, pra tentar tirar alguns jogos da seleção brasileira da Globo e passar pro SBT. Deixa eu te explicar como é essa história. A Globo tem todo o direito pago, já assinado, o contrato pra transmissão dos jogos da seleção brasileira em solo brasileiro e também de jogos contra a Argentina. Já é um contrato de longa data, de muitos anos e décadas. Mas a Globo não tem direito de jogos, por exemplo, Brasil contra a Venezuela lá em Caracas, Brasil contra o Peru lá em Lima e o SBT tá querendo esses jogos. Muita gente tá pensando, como assim? Não vai ser mais a Globo? Não vai ter mais a voz do Gavão Bueno? Isso mesmo, o Théo José avisou que os cofres do SBT estão abertos para retirar esses jogos da seleção do SBT e levar pra Globo. Bom, o que muita gente não tá sabendo é que Silvio Santos tá com muito dinheiro. Inclusive, a gente já falou aqui no bloco social que para 2021 o SBT deve ficar com a Fórmula 1. A Globo não quer mais a Fórmula 1, o dólar tá muito caro, ela paga em dólar, não tem mais nenhum brasileiro, como todo mundo sabe, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Ayrton Senna, ninguém tá mais lá. Então, a Globo decidiu que não quer mais a Fórmula 1 a partir de 2021 e o SBT quer. Só me resta saber, será que o SBT vai conseguir virar esse jogo? O próprio Silvio Santos sabe que é bem complicado, é bem difícil. Você acha que as pessoas vão trocar a Globo pelo SBT simplesmente pela Fórmula 1 ou pelos jogos da seleção? Sim ou não? O que você acha? Deixa seu recado e eu quero saber. Olha só, Raquel Scherazade passou menos de 24 horas desempregada. A gente falou no vídeo de ontem e tem a repercussão no final desse vídeo que a Raquel Scherazade foi demitida do SBT por e-mail. O SBT mandou lá o e-mail dizendo que não precisava dela mais ir à empresa. Pois é, o site Metrópole, que é também o site onde Léo Dias, o maior fofoqueiro do Brasil, trabalha, já contratou a Raquel Scherazade. Ela vai apresentar programas com entrevistas com políticos e também, dessa vez, ela já declarou. O site Metrópole abriu mão. Ela pode detonar, falar o que ela quiser, quando ela quiser. Ela lembrou, no vídeo de ontem eu falei, ela disse que foi em comum um acordo entre ela e o SBT, que ela ficou chateada por não poder se despedir nem da equipe, nem sequer dos telespectadores. Muita gente comentou esse assunto e eu trouxe. Está lá no final. Você também vai poder comentar para aparecer no vídeo de amanhã. E aí, gostou ou não gostou? Gira a notícia. Hum, está lembrado da atriz Julia Gunn, um dos maiores símbolos, por que não, sexuais dos anos 1990. Já faz dois anos que ela está afastada do Plim Plim. Muita gente, claro, lembra, muita gente sentiu. Mas o que é que está acontecendo com Julia Gunn? Ela também está no ar no canal Viva em Mulheres Apaixonadas. Ela deu uma entrevista ao site Splash essa semana e contou como foi a saída dela da Globo. Segundo ela, senti muita ansiedade, tive uma depressão. A Globo me apoiou muito, até que chegou um momento em que eu não estava mais produzindo. Como meu contrato estava acabando, entramos em um acordo e não foi renovado. Mas eu deixei as portas abertas. Ela também revelou que se sentiu no fundo do poço, sem saída, para onde eu vou, o que é que vai acontecer? Vale lembrar que vários atores e atrizes da Globo recebem cerca de 20 mil reais. Aliás, recebiam 20 mil, 30 mil, 40 mil, até 100 mil reais, o caso da Regina Duarte, quando não estavam no ar. Agora a coisa mudou. A Globo só quer pagar quem está trabalhando. Quem não está, aguarda a vez. Hum, vamos para a maior polêmica de todos os tempos no Instagram do Bloco Social. Como assim? Não é de hoje que vários jornalistas de fofoca e de televisão mencionam que Faustão teria pedido a Globo um substituto para ele até 2022. Bom, a gente postou isso lá nas nossas redes sociais e foi uma treta. Muita gente diz que era mentira, muita gente diz que é verdade, muita gente diz que Faustão já deveria ter sido demitido. Fato é, é que sim, pode ser verdade que Faustão tenha pelo menos pedido para ter o horário reduzido. Ele recebe cerca de 5 milhões por mês já há um bom tempo, já deu para fazer uma poupança. Mas quem poderia ser o substituto natural ou não do Faustão na Globo? A gente trouxe os nomes e eu quero saber de você. Será que poderia ser a Angélica, a mulher do Luciano Huckes? O simples assim? Muita gente diz que sim, muita gente diz que não. Uma mulher no domingo da Globo, será que o público aceita? O substituto natural seria o Luciano Huck, mas ele quer sim se candidatar à presidência da república e deve deixar o canal até 2021. E aí, estava certo no lugar do Faustão? Quem sabe o André Marques, o apresentador do The Voice Kids e do Ed Casa. Mas solteiro, um rapaz assim, sem esposa, será que o público aceitaria? Sim ou não? O Lázaro Rambos corre por fora, ele que apresentou os melhores anos de nossa vida, o programa fez muito sucesso. Muita gente acredita no Lazinho. Será que dá certo? Se não der certo ele, será que dá certo a Thaís Araújo? Ela que apresenta o Super Pop, que muita gente adora, um programa com muitos artistas. Ela sim é uma apresentadora nata. Mas o cara que mais segue firme ali na disputa é o Thiago Leifert, que é filho de diretor global e parece que nasceu para ser apresentador de televisão. E você, da Globo? Bom, muita gente já sabe que Xuxa está voltando para a Globo em 2021. Será que é para substituir o Luciano Huck ou para dividir as tardes do domingo com o Faustão, com o Fausto Silva? Bom, Xuxa não fala sobre o assunto. Em respeito a Record, ela só deve revelar a sua mudança, a sua volta para o Plim Plim, quando o contrato acabar em 1º de janeiro. Você acha que Xuxa, o Domingão da Xuxa, daria certo na TV brasileira? Sim ou não? Muita gente já começa a achar que sim. Será, não será? Correm por fora outros nomes, como Eliana, que é o 2º melhor índice de audiência fora da Globo no domingo. Muita gente diz que sim, ela é casada com o diretor global, que é diretor do programa Caldeirão do Hulk. O Rodrigo Faro, muita gente dizia que sim, muita gente dizia que não. Mas depois daquela, Gugu, Gugu, será que dá certo o Rodrigo Faro na Globo? Sim ou não? Fato é que Fausto Silva tá firme, muita gente admira esse cara. Ele com show dos famosos, com pegadinhas, com vídeo cacetadas. Todo mundo curte esse cara. Dá pra ficar na Globo por muito mais tempo. Será que é verdade essa notícia? Será que é mentira essa notícia? Fato é que eu não sei. Mas, se for pra substituir quem você queria no lugar do Faustão, pode ou não pode mudar? Faleceu nesse último domingo, 27, o ex-ator pornô de filmes adultos, Theo Barone, que tinha 26 anos e estava tratando de um câncer no estômago. Não é de hoje que parentes e amigos já vinham fazendo nas redes sociais grupos de oração, torcendo pela recuperação do ator. A mãe do Theo Barone postou nas redes sociais várias fotos, várias lembranças com o filho. Em entrevista para o site Dentro do Meio, em fevereiro, Theo havia dito que queria expandir sua carreira para filmes estrangeiros. Infelizmente, a doença veio antes e o levou muito cedo. 26 anos de idade para um jovem que, independente de qualquer carreira, está começando a vida e ser surpreendido por essa doença. Infelizmente, muito triste. Claro, qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja a sua profissão, 26 anos é muito jovem para a gente ver um jovem partindo assim. Tomara que a ciência avance cada vez mais e a gente veja assuntos como esse não se repetirem ou se repetirem cada vez menos. Mas vamos à repercussão do vídeo de ontem. Muita gente comemorou, muita gente participou, muita gente detonou o SBT com a demissão da Raquel Scherazade por e-mail. E a Vera Neres postou a opinião dela. Minha opinião quanto ao SBT é que isso não faz com ninguém. E aí, você concorda com a Vera? Acha certo demitir um funcionário por e-mail, sim ou não? Muita gente não gostou, muita gente gostou, mas eu quero mais uma vez saber a sua opinião. Pode ou não pode demitir um funcionário por e-mail? Outro assunto muito comentado foi a opinião da Glória Maria em ser chamada de neguinha pelos amigos. O José Soares postou, neguinha é uma maneira de chamar a pessoa, seja ela de qualquer cor. Concordo com a Glória Maria. E aí? A Glória diz que é totalmente contra o politicamente correto, que por ela, hoje, o mundo está muito chato, cada vez mais chato. Muita gente diz que é porque ela é uma negra rica, e aí não enfrenta certo tipo de preconceito. Você concorda com a Glória Maria, com o José? Sim ou não? Deixa seu comentário que amanhã, quem sabe, ele está aqui. Gostou do vídeo? Deixe a sua participação, deixe o seu comentário, mas se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, conta para todo mundo que o seu bloco social tem notícia, tem vídeo, todos os dias aqui nas suas tardes. Aquele beijo segue a gente nas redes sociais, um beijão. Tchau, tchau.